Já saiu a moto para minha amiga que mede 1,50. Eu vou mas eu volto cedo porque amanhã tenho trabalho. Eu 2 da manhã. Personagens fictícios que já tive vontade de ficar. Eu começo. Desejo um milhão de desejos. Tá porra. Galera voltando para casa às 6 da manhã. Motorista do Uber. Quando você vai para a academia mas não pode treinar a cara. Pra quem não sabe a diferença do crocodilo para o jacaré. O jacaré é esse aí que tá ao lado do crocodilo. Quando a merenda é boa mas só pode comer uma vez. Eu me humilhando para fazer um cartão de crédito. Quando eu deixo meu cabelo secar naturalmente. O mensalva mulher de infarto. Moleque de 12 anos. Professora pergunta se pode apagar o quadro. Eu sem ter copiado nada. Apaga. Barulho de madrugada. Eu. Deve ter sido gato. O gato. Vamos correr que não foi eu não mano. Paz 15 anos atrás. Você só fica nesse computador. Paz hoje. Jogador pisa nessa placa no meio do jogo. Eu com 8 anos. Professor. Por que a resposta de vocês estão iguais? Meu amigo. São conexões. Lógicas em One Piece. Envelhecimento. Homens. Mulheres. Quantos anos você tem? Não sei. Entre 5 e 34. Manda foto. Fala que não foi só eu que vi. Enquanto isso em Marte. Quando eu deixo as coisas pro amanhã e o amanhã chega. Bosta. Alunos. O motorista pode correr que a gente não tem medo de morrer. O motorista. Meu amigo dirigindo o carro a 100 km por hora falando que não aguenta mais viver. Eu no banco ao lado. Quando eu tô fazendo dieta há 2 horas e ainda não emagreci. Brasileiros. Como é bela essa bandeira verde e amarela. Cor azul da bandeira. Professor. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Eu. Com diálogo tudo se resolve. Um vestido que deixa a pessoa mais magra. Eu tentando não me mexer para não acordar vossa majestade. Aladdin estacionou igual ao co-dele. Eu indo contar pra minha mãe a fofoca que eu fiquei sabendo. Achar uma pistola em jogos de tiro. Achar uma pistola em jogos de terror. Qual o primeiro filme que vem na sua mente olhando essa imagem? Eu quando não escuto o que a moça do caixa está falando. Trabalhando 3 horas. Fazendo missões em um jogo durante 8 horas para conseguir uma capa que brilha. Status da menina. Tenho ninguém pra conversar. Moleque no vácuo há um mês. Vocês no rolê. Peguei 5. Eu no rolê. Aquele carro já passou 3 vezes. Fica esperto. Eu tentando justificar cada compra desnecessária que eu faço. Não se atreva, curte se não reconhece essa moto. Banho frio nunca mais. Eu refletindo porque eu comi 3 pratos e nem estava com fome. Como explicar pro morador de rua que eu também não tenho dinheiro. Raspei a cabeça do cachorro e agora não consigo dormir. Quando a gente leva o carro para um amigo arrumar. Quando você percebe que tem uma obra de arte te observando no metrô. Outro famoso que caiu nas drogas. Arroz com frango. Minha mãe, animal idiota só come e dorme. Meu cachorro e eu tentando adivinhar com quem ela falou. Quando o mosquito percebe que você tá dormindo. Meu cérebro, faça. Eu, não porque. Meu cérebro, apenas faça. Eu. Aí você manda mensagem para sua web namorada e chega a notificação no celular do seu amigo. Você, seu amigo. Um maluco no presépio. Mãe, o chuveiro queimou do nada. Eu saindo do banho. Quando você termina de estudar com a sua mãe. Aí Batman, você sabe como deixa um corno curioso. Cê sim quer saber como foi que eu descobri. Caralho, o bicho é preparado mesmo. Você fez a questão atrás da folha. Aproveita enquanto você é jovem, tá cheio de energia. Eu depois do trabalho. Quando eu vou pra festa e não tá tocando as músicas que eu gosto. Todo mundo. Tá cheio de energia.